Os atletas da UFSM voltam para casa com uma participação vitoriosa e oito medalhas na bagagem após participarem dos Jogos Universitários Brasileiros, os Jumos. O evento ocorreu em Brasília entre os dias 10 e 18 de outubro. Uma situação muito boa, uma situação de dever cumprido, poder chegar lá, competir com atletas de alto rendimento, uma competição tão grande quanto é o Júbio. E eu pude chegar lá, competir com atletas de alto rendimento e voltei para casa com o mérito. Então, isso é muito gratificante. Isso mostra o quão bom é o trabalho realizado dentro da Universidade Federal de Santa Anaria. Além das vitórias em esportes tradicionais, a instituição conquistou medalha de ouro na modalidade acadêmica, que consiste na apresentação e defesa de um artigo científico. Eu acho que essa medalha de ouro só reforça o trabalho que vem sendo desenvolvido pela Universidade, na Universidade, pelo NIEMS, tanto no ensino, na pesquisa, quanto na extensão. O Rio Grande do Sul foi representado por 94 atletas. Destes, 47 são da UFSM e competiram nas modalidades de handball, vôlei, judô, tênis de mesa, atletismo, além da disputa acadêmica. É muito importante ter a participação dos acadêmicos da Universidade nos Jogos Universitários Brasileiros, também nessa quantidade grande que tivemos, não somente pelas medalhas, que são importantes, pelas vitórias, pelas derrotas, pela participação competitiva, mas também por toda a integração social, as trocas, a aproximação, a busca por questões, quem sabe, profissionais no futuro. Pois, na nossa equipe, não eram apenas alunos oriundos da Educação Física, ou somente do Centro de Educação Física, e sim dos diversos centros e cursos da nossa Universidade. Os Jogos Universitários Brasileiros são realizados desde 1935 e são considerados a maior competição universitária da América Latina, reunindo cerca de 4 mil atletas. Com relação à participação da UFSM no evento, foi ímpar, foi diferenciada, adjetivos ao monte eu posso tecer para a nossa participação. Então, só tenho a comemorar a Universidade, tudo o que tem feito, todo o trabalho, a gente está no caminho de ascensão e os próximos passos, estou ansioso para ver o que vem pela frente. O JUBS é a primeira experiência em nível nacional para muitos atletas. Posso dizer pelo Andebol que, para nós, quando a gente veio para cá pela primeira vez nesse ano, a gente não tinha muitas expectativas muito altas, porque a gente já conhecia muitas das equipes e a gente sabia que elas eram muito boas. Mas, chegando aqui, independente do resultado, a gente viu que o simples fato de jogar com essas equipes e de viver tudo isso vale muito a pena, sabe? Foi uma experiência incrível. Eu vou levar isso para o resto da minha vida e a gente sai daqui com o gostinho de quero voltar e uma sensação de missão cumprida.